Olá meninas e meninas do 5º ano, eu sou a professora Cleusa da Escola Estadual Patronato Com Pastor. Hoje estou aqui para falar da terceira semana de língua portuguesa do PET volume 5. O objetivo da aula de hoje é aprender a fazer um texto instrucional e uma resenha crítica digital. Para que você aprenda mais facilmente vamos fazer regras de um jogo. As regras de um jogo são elementos que definem sua coerência e estrutura. As regras orientam os jogadores com informações detalhadas sobre o jogo, como jogar, o número de participantes, os direitos e obrigações de cada jogador, além dos objetivos a serem alcançados. Vamos definir. Texto instrucional é aquele que serve para instruir, ensinar, mostrar como algo deve ser feito. Escrevam as etapas que devem ser seguidas para um determinado procedimento. Temos como exemplos as receitas culinárias, bulas de medicamentos, manuais de instrução relacionados a aparelhos eletroeletrônicos, guias e mapas rodoviários, editais de concursos públicos, manuais referentes a jogos, dentre outros. A resenha é um gênero textual que tem como finalidade a descrição de um objeto, seja uma obra literária, um filme ou uma apresentação artística. A resenha crítica, por sua vez, é um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema ao mesmo tempo que expõe suas apreciações. Atividade 1. Você já brincou de passa-anel? Veja algumas regras da brincadeira no texto aí do seu pet. Veja que o texto traz todas as regras de como brincar. Muito legal, não é mesmo? Aposto que você já conhecia. Atividade 2. Agora é com você. Crie as regras de um jogo já existente ou crie um jogo e formule as regras para ele. Nessa atividade, atividade, então você poderá escolher algum jogo que já conhece e determinar o nome do jogo. Quantidade de jogadores, material do jogo e regras do jogo. Ou poderá inventar um jogo descrevendo todas essas etapas. Capriche na produção e na caligrafia. Atividade 3. Você já viu o filme Meu Malvado Favorito? Se já viu, faça uma resenha crítica deste filme. É um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema ao mesmo tempo que expõe suas apreciações. Então, você deverá escrever sobre o que acontece no filme e dizer o que você acha. Se é bom, se é ruim, se alguma parte poderia ser diferente, se faltou alguma coisa em determinada parte, fique à vontade para expor o que pensa, mas sempre respeitando o filme. Se não viu, pode ser outro filme que tenha visto e gostado muito. Não precisa escrever, mas você, se quiser produzir seu texto, fique à vontade. Pode fazer a sua fala gravando no celular. Se não tiver celular, fale para um adulto da sua casa. Bom, por hoje é só, pessoal. Bons estudos e até mais!